Bom dia, boa tarde, boa noite pra você fã de futebol Estamos com mais um vídeo agora falando do Inter e Asa de Arapiraca que vão jogar essa noite pela Copa do Brasil Asa de Arapiraca tem aprontado com times grandes nos últimos anos Inter não vai ter valência e nem mercado no jogo contra o Asa mas vai ter outros grandes jogadores, vai ter a escalação os comentaristas vão debater sobre o jogo, sobre o histórico do Inter, do Asa E é isso aí, vamos curtir o vídeo, vamos ver a reação dos comentaristas sobre esse jogo Um abraço a todos, não esqueçam de deixar seu like, seu comentário e se inscrever pra dar uma moral pro canal a crescer E os créditos desse vídeo do Seleção Esporte TV da Globo É isso aí, vamos para o vídeo Boa tarde, Rizek, boa tarde aos amigos da bancada e aos amigos da Seleção que estão curtindo em todo o Brasil Olha, o Asa está extremamente motivado pro jogo dessa noite Sabe que vai enfrentar uma camisa pesada do futebol nacional Mas é aquela história, Rizek O Asa em 2002 já eliminou o Palmeiras com o Vanderlei Luxemburgo Uma equipe muito boa, competente E o Asa passou E em outras ocasiões, em fases iniciais de Copas do Brasil O Asa eliminou o Curitiba, eliminou o Vitória e também o Ceará Equipes que naturalmente tinham um investimento muito maior que ele Então o Asa está muito estimulado No momento, Rizek, vive um grande momento no Alagoano É o vice-líder, perdeu apenas uma partida Venceu três, empatou duas Interessante, essa única derrota que o Asa tem no Alagoano Foi justamente quando o técnico Rodrigo Fonseca Ele comandava o CSE de Palmeiras dos Índios Que é uma cidade muito próxima de Arapiraca e que rivaliza com o Asa Então o técnico era o técnico do CSE Depois viria a ser dispensado e o Asa aproveitou para levá-lo E por conta disso, o técnico tem festejado grandes resultados E o Asa vem fazendo uma bela campanha A expectativa é boa, o estádio deve estar lotado Agora, uma observação a ser feita Além dessa tradição que você bem citou Que o Asa tem de aprontar para grandes equipes O Asa vai também contar com um campo que ele conhece mais aprofundadamente Que é o campo do estádio Quaraci da Mata Fonseca em Arapiraca Ontem andou chovendo bastante E a previsão de chuva para essa noite É verdade que tudo pode não se concretizar Mas é provável que o campo hoje esteja bastante pesado O que vai prejudicar a produção das duas equipes Eu acredito que um pouco mais para o Internacional Que tem um time leve, um time rápido, ágil, competente E naturalmente precisa do empate apenas Mas o Asa vai com tudo e pode ter esse fator Que possa servir de diferencial para que ele possa conseguir a vitória Que é o único resultado que interessa E como é que você avalia o momento do Asa, Mattson? Como é que você avalia... Eu sei que o time faz uma campanha boa no estadual Tem um goleiro que é pegador de pênaltis O que você conta para a gente dos riscos que o Internacional encara hoje à noite? Olha, o Asa tem alguns jogadores que têm qualidades especiais Por exemplo, o Asa tem o Anderson Feijão Que é um jogador que tem muita habilidade Sabe fazer lançamentos e fazer gols É um jogador muito habilidoso Agora tem o Júnior Viçosa Que o torcedor do Internacional deve lembrar O Júnior Viçosa, ele já participou de equipes que jogaram e venceram Grenais Já jogou no Grêmio, inclusive Então, ele já fez em dois Grenais Três gols defendendo o Grêmio Um, ele fez dois gols E no outro, o Grenal fez um gol Então, o Júnior Viçosa é um jogador que esteve machucado Ele e o próprio Anderson Feijão E eles não participaram desses últimos jogos do Asa Foram poupados justamente para esse compromisso Então, são jogadores que podem mudar a história do jogo É verdade que o campo estando pesado Dificulta quem estava há três partidas fora do time E naturalmente pode sentir Mas são jogadores que estão à disposição do técnico Rodrigo Fonseca E podem entrar no transcorrendo do jogo E podem decidir a partida Então, além do goleiro que pega a pênalti O Piane Sola tem se destacado nesse detalhe Nesse fundamento Tem esses dois jogadores que são muito ágeis Muito habilidosos e competentes no ataque Tem o Didira, que é um jogador também muito insinuante E pode também decidir a partida Batendo uma falta Ou então fazendo uma grande jogada A gente sabe que o Internacional Tem a responsabilidade da vitória Por ser uma equipe de maior investimento Maior nível técnico Agora, o Asa tem hábito de aprontar Joga em casa Tem a questão de conhecer mais o campo E provavelmente vai ser uma equipe difícil De ser goleada, como se pode se esperar Lá em Porto Alegre É uma equipe que vem com tudo em busca da vitória Principalmente contando com esse desejo, né? De que todos têm De fazer uma grande partida contra um grande clube E é claro O Asa precisa dessa grana Para fazer um investimento Já que tem pela frente A Série D do Campeonato Brasileiro E outras competições Como o próprio Lagoano O Asa quer voltar a ser campeão Rafael de Vério Boa tarde Bem-vindo ao Seleção O que você conta do Internacional Para o jogo de hoje? Que combina, Rizek Pelo outro lado A situação do Inter O Inter tem um histórico Bem ruim Várias vezes em Copa do Brasil O Inter tem um título De Copa do Brasil Tem dois vices Mas o Inter já foi eliminado Por exemplo, pelo Globo Não faz muito tempo Dois anos atrás Eliminado pelo Globo Do Rio Grande do Norte Na primeira fase Um dos resultados mais inesperados Vamos dizer assim Da história do Inter E agora enfrenta o Asa Sabendo dessa situação Sabendo que a Copa do Brasil É um calo no Inter Tem essa dificuldade E além de tudo Vai desfalcado Por isso eu não vejo aqui Em Porto Alegre Um otimismo exagerado Vamos dizer assim Ah, vai chegar Vai ir a Arapiraca Vai botar a banca Vai ganhar do Asa E vai continuar Não, não Eu vejo O Inter com um discurso Mais cauteloso De quem Pretende chegar E se classificar E sabendo da vantagem Do empate Até pelos desfalques Que o Inter vai ter A partir da lesão Por exemplo Do Ener Valência Que se machucou No aquecimento do Grenal Jogou o Grenal Meio no sacrifício No mercado Por exemplo Me parece um discurso Mais respeitoso do Inter Até por essa história A gente está vendo O jogo contra o Globo Da falha do Daniel No frango do Daniel E essa eliminação Então Tem um discurso aí No Inter De evitar E se vacinar Contra as zebras Que tem caminhado Bastante na Copa do Brasil Já em 2024 Agora Vamos despedir aqui Do Matos Matos Obrigado pela participação Peço aqui Suas considerações finais Para o jogo de hoje E depois siga Falando do Inter Matos Olha A expectativa Rizek É que o jogo Seja muito bom O interessante É que o estádio Vai estar lotado Vai ser uma grande festa O torcedor Adora Futebol Ele Vem fazendo Uma campanha boa Na Lagoana E eu acho Que o torcedor Vai encher O estádio Com o Aracida Mata Fonseca É agora o que eu falei A expectativa É que possa chover Durante o jogo E aí a partida Fica Nas mãos do acaso É claro que o Inter Vai entrar em busca De garantir Esse resultado Joga pelo empate Mas o Asa Tem todas as condições De jogando Com aquela dedicação Especial Que a gente imagina Que os jogadores Vão entrar De conseguir Quem sabe Surpreender O Internacional Como já conseguiu Com outras grandes equipes Do futebol brasileiro Um abraço a todos Muito obrigado a você E a todos por aí Matoson Seguindo falando do Inter Com o Rafael de Vério O Colorado gera Uma grande expectativa Para a temporada Pela formação do elenco Por já ter mostrado No ano passado Um futebol Bem Bem legal Especialmente na semifinal Contra o Fluminense Aí contrata E vem de seis vitórias seguidas Como é que você avalia O momento Colorado de Vério Que seguramente Ele está despertando Uma grande expectativa Para a temporada É um bom momento É um bom momento Do Inter O Inter vive um 2024 De bastante esperança De bastante otimismo Pela contratação do Borré Que já foi confirmada Mas ainda não chegou Por outros investimentos Que o clube vem fazendo Por manter boa parte Do grupo do ano passado Como o Valencia Como o Alan Patrick Como o Maurício Que foi sondado Por ter acrescentado Gente como o Alário Que vai ser o substituto Do Valencia Hoje à noite Pela melhor fase Do Bruno Henrique O Inter cresceu E ele vem Com essas seis vitórias seguidas Sendo a principal delas No último final de semana No Granal A garantia de primeiro lugar Do Campeonato Gaúcho Então encontra o Inter Num bom momento E o Inter Que me parece Pelo discurso Enfim Pela situação toda Mais concentrado Do que em outros anos Em anos anteriores O Inter mais focado Vamos dizer assim Menos acomodado Eu não consigo imaginar Por exemplo Hoje o Inter entrando Para como a gente diz Por aqui Cozinhar o jogo Fazer o tempo passar E tentar se classificar Com 0x0 Não é o estilo do Inter Nem o estilo do Eduardo Cudê Este 2024 Desde que ele chegou Lá em 2023 Na metade de 2023 Parece que o Inter Vai jogar Contra o Asa Sem a necessidade Ou sem jogar Pelo empate Vai jogar Para tentar Resolver o jogo Evitar correr riscos Mas é aquela coisa Se tiver Faltando pouco Eu tenho certeza Que vai segurar Porque faz parte Do planejamento Até financeiro Do Inter A sequência Na Copa do Brasil Seis vitórias seguidas E é interessante O seguinte Que o Internacional Tinha conseguido Ali no princípio Do gauchão Uma boa solução Para a ausência Do Maurício Que foi o Bruno Henrique Bruno Henrique Aparecendo daquele lado Ajudando a armar E etc Aí volta o Maurício E fica aquela dúvida Bom, quem é que vai jogar o Granal Vai jogar o Alari Vai jogar o Maurício E se jogar o Maurício O Bruno Henrique Recua E o Granal E o Granal Mostrou que sim Tinha também Uma segunda solução Então é Eu acho que o O Cudê Está pegando Grandes notícias A única questão Digamos Negativa Do Granal Foi a questão Do René De novo Que eu acho Ele um bom jogador Mas que A torcida Não quer mais o René A ponto O Internacional Está em busca Mesmo De lateral esquerdo Para já Antes que feche Antes que feche a janela Essa é a questão Digamos Aberta No time do Inter O resto O resto Acho que vai bem Claro Tem o Borré Para chegar O Inter tem um trunfo Serginho Que eu acho Que é tão raro Hoje em dia No futebol brasileiro Você ter dois caras No meio campo Tão destacados Que são o Maurício E o Alan Patrick Eles se completam Com características Diferentes Jogam juntos E é raro Hoje no futebol brasileiro Você ter duplas De armadores A gente há pouco tempo Entendeu o Superman E fizeram o que fizeram O Carioca e o Ricardinho Então assim O Maurício E o Alan Patrick Eu acho que o Cudê Viu que os dois juntos São um ganho Absurdo de criatividade Para o time do Inter Domingo deu para ver isso Jogaram demais Jogaram demais os dois O Maurício Eu acho que eles estão bem Mas os dois participando Eu acho que isso é um ponto Muito positivo O Eric do Cudê Porque todo mundo sabe Desde que o Curei Veio para o futebol brasileiro Quem já acompanhava ele antes Ele gosta de jogar Ali no 4-1-3-2 Que a gente fala Um volante em três meses E dois atacantes Ele gosta de ter dois atacantes Sem os pontas Sempre foi assim Sem os pontas Ele continua jogando Sem os pontos E você vê que ele gosta disso Que ele foi buscar o Alário E já trouxe o Borré também Que só vem depois Então é uma predileção dele Mas ele está num híbrido Não é isso que eu estou falando É uma predileção dele Só que ele está vendo O elenco dele Como o time joga O Vanderson Funciona muito bem Como o ponto O Vanderson não vai sair O Vanderson é a velocidade lá Muito bom também Que parte para cima Tem o drible Precisa ter esse jogador Mas ele poderia Ou tirar o Bruno Henrique E aí tentar Um desses caras Jogando de segundo volante Que não ia ser o ideal Ou deixar um deles no banco Ele podia deixar o Maurício Vou botar o Alário Porque eu gosto De jogar com dois atacantes Ele não está fazendo isso Isso é um ponto Muito positivo De um técnico de futebol Então ele deixa O Alain Patrick Chegando um pouquinho Mais lá no Enevalência Deixa o Maurício Vindo por dentro Isso é um acerto grande Do Eduardo Cudê Porque esse elenco Esse time Pede Maurício E Alain Patrick Junto Só que não dá para ter Mais os dois Quer dizer Não dá para ter Dá Mas da forma que ele joga Ter mais dois atacantes Além deles Ia ser diferente Ele poderia tentar Botar o Alário Ali no lugar Ele não está fazendo isso Ele tentou três jogos Mas é que o Maurício não estava O Maurício estava na seleção Sub-23 Entendeu Mas mesmo sem o Maurício Ele insistiu nos dois Mas aí eu acho tranquilo Se você não tem o Maurício Ele tentou E ele tem agora opções O Alário entra Um jogo ou outro Ele pode jogar com dois O Bruno é um jogador De marcação Mas que também sabe jogar Com bom passe Muito bem Boa chegada Está jogando muito bem Ele continua Só que agora Numa outra função Na função do Maurício Ele estava muito bem também E o Inter ainda trouxe O Fernando E o Bruno Comis Que é exatamente Para ter opções Para o meio campo E quando o Borré chegar Aí sim vai ser a dor de cabeça Porque eu acho que é um cara Que de repente Se chegar bem Pode chegar Opa Precisa ser titular nesse time Mas enfim Isso é boas opções Para o Inter É isso aí Espero que goste do vídeo Esse foi o assunto Do Asa de Arapiraca Contra o Internacional Que o jogo será esta noite Esperamos um bom jogo Aí E o Asa de Arapiraca Tem apontado Nos últimos anos Aí contra times Grandes Do futebol Brasileiro E também O Valencia Não vai jogar esta noite E nem o mercado O argentino O mercado E o Valencia Equatoriano Mas vai Vai ter outros Grandes jogadores Atuando pelo Internacional Esperamos um bom jogo Aí Deixe o seu joinha Seu like Seu comentário Para Dar uma moral Para o canal A crescer Se inscreva aí E os créditos Desse vídeo Do Seleção Esporte TV da Globo Um abraço a todos E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo